Você não imagina a dimensão que uma pequena chama pode atingir. A maioria dos incêndios começa em propriedades rurais, estradas e terrenos baldios e termina com a destruição de florestas e plantações e a morte de animais, além de poluir o ar que respiramos. Essa responsabilidade também é sua. Procure o...